Denúncia de violação de direito? Diz que sem. Um serviço de proteção a grupos sociais que tiveram seus direitos humanos violados. Respeitar esses direitos é manter a liberdade, a cidadania, a diversidade, a dignidade da população. Diz que sem. É o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com o Fernando César Ferreira, ouvidor nacional de direitos humanos. Obrigada por ter vindo. É um prazer estar aqui no Saiba Mais e é uma oportunidade de a gente esclarecer para a sociedade qual o funcionamento do Disque Sem do Ligue 180. Fernando, falar de serviços sobre direitos humanos é fundamental sempre, principalmente ligados a denúncias. Isso. O canal Disque Sem, né? Ele, além de prestar informação à sociedade, ele recebe delas denúncias de violações de direitos humanos, né? Isso é extremamente importante porque aí a gente dispara a rede de proteção para poder efetivar a política de proteção de direitos humanos no Brasil. Salva vidas, né? Evita mortes, evita que as pessoas sejam vítimas. Isso. Ela tem a natureza tanto preventiva, né? Como também para investigar aqueles crimes ou mapear, investigar as violências per si, né? Apesar do Disque Sem ser um número amplamente divulgado, nem todos entendem qual que é a sua função. Então, é o caso da Ana Cláudia Ferreira, da cidade de Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais. Do que se trata o Disque Sem? O Disque Sem é um canal gratuito que funciona 24 horas, 365 dias por ano. Ele presta informações sobre direitos de todas as naturezas dos direitos humanos, né? Bem como ele recebe denúncias de violações, né? Ele recebe ligações em inglês, espanhol e português, naturalmente, né? E atende todo o território nacional com um único número tridígito, né? Que é o Disque Sem. Ele está vinculado à Ouvidoria Nacional? É, ele está vinculado à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que também possui outros canais. Além do Disque Sem, a gente tem o Ligue 180, que é destinado à política de enfrentamento à violência doméstica e à violência contra as mulheres. E a gente também tem outros canais. Tem o Humaniza Redes, que é o canal na internet. E temos também o Proteja Brasil, que é um aplicativo. Recebemos também denúncias através de e-mails, através de telefonemas direto para a Ouvidoria. Fazemos também atendimento personalizado, pessoal. Muita gente vai até a Ouvidoria e é atendido pessoalmente na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A gente recebe ofícios e, por incrível que pareça, a gente recebe ainda muitas cartas, né? Olha só! Cartas escritas que a gente tem que fazer a tradução e fazer os encaminhamentos. Então, existem várias formas, né? Não é só uma opção de um telefone. São todas essas formas que você citou aqui, né? Isso. Todas elas são recebidas, tratadas e encaminhadas para a rede de proteção. Como você falou, tem o aplicativo Proteja Brasil, tem também o Humaniza Redes, que é um site. Tem também o próprio Disque 100. Vamos só falar mais ou menos como que é a diferença entre eles. Porque o Disque 100 é um atendimento telefônico. Primeiro o eletrônico, depois passa para um atendimento humano. Fala um pouquinho de cada um. A diferença entre o Disque 100 e o Ligue 180, ela é meramente temática, né? O Ligue 180, ele trata exclusivamente da proteção à mulher, né? Então, são denúncias e informações acerca de violação de direitos da mulher em razão dela ser mulher. Como, por exemplo, violência doméstica, agressões à mulher em razão dela ser mulher, a discriminação e violações de toda a natureza. As demais violações, todas as outras, elas são atendidas através do Disque 100. Então, violência sexual contra a criança, por exemplo, contra o idoso, discriminação, problemas de igualdade racial, todas essas outras demandas são vinculadas ao Disque 100. Há quantos anos esse serviço existe e ele surgiu de que necessidade? Ele existe desde 2003, né? Era latente a necessidade do governo abrir um canal para ouvir a sociedade, bem como para prestar a eles informações, garantias de seus direitos, né? De seus direitos humanos a partir da Constituição. Em 2003, viu-se essa necessidade de abrir um canal, um canal de comunicação entre o governo e o cidadão. Você falou aqui, né? O Disque 100, ele recebe, ele analisa e ele encaminha essas denúncias de violações de direitos que estão relacionadas a alguns grupos, a alguns temas. Então, você já citou alguns aqui, mas nós vamos ver aqui a lista completa, porque são muitos, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que é um canal apenas para violações de crianças e adolescentes, mas vai além disso, né? Como a gente está vendo aqui. Pessoas idosas também, pessoas com deficiência, pessoas em restrição de liberdade, pessoas LGBT, população em situação de rua, discriminação ética e racial, tráfico de pessoas, trabalho escravo. Sim. Todas essas temáticas, né, que a gente diz, são atendidas pelo Disque 100, né? E ao ligar, o atendente faz esse tipo de classificação de acordo com a vítima, né? E de acordo com o agressor e o tema propriamente dito, né? O que a gente observa é que a maioria das denúncias, elas ocorrem sobre violências ocorridas no seio da família, por incrível que pareça, né? Principalmente as três primeiras, né? Que é a violência contra a criança, contra a mulher, né? No Ligue 180 e contra o idoso, né? E mais de 90% dessas violações, elas ocorrem no seio familiar, né? Essas violações, né? Principalmente contra crianças e adolescentes, espantam muito a sociedade. Que tipo de violência esse grupo sofre? Olha, é assustador, né? Nós tivemos, nos quatro primeiros meses, por exemplo, de 2019, a ouvidoria recebeu 4.763 denúncias de violência sexual contra a criança. A gente recebe vídeos, né, em alguns casos, através dos portais, através de e-mail, que a gente solicita e depois a pessoa encaminha vídeos de crianças com dois meses, com quatro meses, com cinco anos, com quatro anos, sendo violentados, por exemplo, sexualmente. Idosos, assim, extremamente frágeis, né? Sendo violentados por familiares, por exemplo. Então, é assustador a natureza dessas... e o tipo de violência que cada um sofre. E na questão dos idosos também, infelizmente, vem crescendo. É, ela vem crescendo porque, em razão até da dificuldade econômica que o país vem passando, hoje o idoso, em razão da própria aposentadoria ou de algum benefício que ele teve no passado, ele é esteio familiar, né, econômico, né? E aí a exploração é mais familiar ainda, ela é praticada por um filho, né? Às vezes pelo companheiro, às vezes por uma filha. Ocorre dentro do lar, num sentido quase que de escravidão, né? Aquela pessoa ali existe não para ter carinho, para ter amor, mas sim para manter a sustentação da própria família, né? Fora as outras violações, né? De maus tratos, até mesmo negligência, abandono. Isso. Também a questão do abandono do idoso. Existe um grande percentual de denúncias e violações de abandono do idoso, até alimentação, né? Alguns deles passando fome, passando necessidade e a família não cuida dessa pessoa. A intolerância religiosa também entra nessa lista? Também entra nessa lista. Isso é, assim, embora o país, o nosso Brasil seja pacífico, né, contra as questões religiosas, comparada aos outros países, mas existe muita discriminação, primeiro, principalmente a grupos menores, né, a grupos pequenos, né? Então, há sim um grande número de denúncias que envolve a opção de religião de cada um. Há muitas discussões, algumas delas não tão graves, que você vê que é um debate meramente temático, que não leva à denúncia, na maioria dos casos, mas alguns são agressivos, efetivamente. O Disque 100, ele tem a proposta de ampliar esses temas? Sim. O Disque 100, a gente está fazendo agora a unificação, inclusive, do Disque 100 com o Ligue 180. Além de interligar os dois, criando um único banco de dados, né, porque os bancos de dados hoje são separados, né, além de criar um único banco de dados para a gente poder fazer uma análise mais criteriosa sobre os dados e prestar mais informações, a gente vai atender também o aplicativo, continuar atendendo, vamos continuar atendendo no Humaniza Redes, mas também a gente vai atender todas as redes sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente vai passar a atender também a modernização, né, trazer essas informações para que, principalmente, o público jovem, né, que usa muito isso, ter acesso também a esse direito e essa garantia. Confirmando o que você está falando aqui, Fernando, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos quer melhorar o serviço de atendimento do Disque 100, ampliando os canais de acesso para o cidadão fazer a denúncia. É a criação de um sistema integrado. Além do Disque 100, a denúncia poderá ser feita por mensagem de celular, redes sociais, aplicativos ou pelo site Humaniza Redes. Será possível ainda, para pessoas com deficiência auditiva, fazer videochamadas e conversar por libras. Nenhuma denúncia é ignorada no Disque 100. Todas as denúncias, elas recebem o encaminhamento e depois tem o acompanhamento do Ministério. É um instrumento forte que precisa ser melhorado, fortalecido, estamos trabalhando nessa direção, mas é um instrumento que o Brasil pode confiar. A militar ISIS não se descuida. Para evitar que os filhos estejam expostos a qualquer tipo de violência, ela acompanha o dia a dia dos garotos e fica atenta, especialmente, ao acesso deles à internet. A gente monitora, geralmente, o que eles estão vendo, quais os youtubers que eles estão acompanhando, a escola também dá um feedback com relação a tudo que eles estão dando uma olhada, tanto na parte de estudo mesmo e a gente fica de olho mesmo, Instagram, essas coisas todas, para não deixar esse acesso muito livre. Tente ficar de olho mesmo. A ministra Damares, como bem disse ali, ela vem pedindo, desde que a gente tomou posse como ouvidor nacional de direitos humanos, que a gente modernize os canais de atendimento, bem como dê mais cientificidade para o banco de dados para trazer não só dados, mas informações sobre violações de direitos humanos. E, desde lá, a gente vem com um projeto da criação do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos. É um projeto bem grande, que está em fase de elaboração e já de execução em alguns temas. Esse sistema, ele vai abarcar não só o aplicativo, propriamente dito, que vai receber as denúncias, bem como interação com jovens. E, também, ele vai ter, nesse aplicativo, vai possibilitar, inclusive, a localização de pessoas. A gente vai implementar a política nacional de localização de pessoas desaparecidas. A gente vai começar com crianças, depois vai passar para idosos, depois pessoas com deficiências, até a gente conseguir alcançar, ao longo de dois anos, qualquer tipo de pessoas desaparecidas. Esse sistema, também, que a gente chama de SIND, Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos, ele também vai produzir, através da unificação do LIG-180 com o DISC-100, a gente vai ter um único banco de dados. Então, vai produzir dados e esses dados, ao serem cruzados, vão produzir informações e essas informações vão estar em dados abertos. Ou seja, no próprio site do SIND, do Ministério, você vai conseguir enxergar essas informações acerca de violações de direitos humanos. A gente também terá, nesse dispositivo, que é nesse sistema integrado, a produção de artigos científicos. Ao ter informações mais precisas, a gente vai poder incentivar a produção de artigos científicos e criar até um caderno de artigos científicos com base nos dados, para a produção mesmo da academia. A academia vai produzir, a gente vai fazer análise desses artigos e publicar no próprio artigo. E tem mais um monte de outras facetas, como a gente vai passar a receber essas informações através do Facebook, do Instagram, como eu disse anteriormente, através do WhatsApp. A gente vai abrir o máximo possível canal de atendimento com o cidadão e com a população. Se modernizar, né? Isso. Fernando, daqui a pouco a gente continua falando sobre o Disque Sem. Nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta já já. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa hoje é sobre o Disque Sem. Quem esclarece o assunto para a gente é o Fernando César Ferreira, ouvidor nacional de direitos humanos. Fernando, por que o Disque Sem é considerado o pronto-socorro dos direitos humanos? É, porque além de dar informações sobre violações de direitos humanos e de receber denúncias, algumas dessas denúncias, a violência pode estar ocorrendo naquele momento. Já teve casos da pessoa estar sendo violentada e algum vizinho, por exemplo, entrar em contato, ou a própria pessoa conseguir um banheiro, algum lugar e entrar em contato. Aí a gente aciona imediatamente a rede de proteção para que haja naquele caso específico, naquele momento. Então, ele é como se fosse um pronto-socorro, assim como o SAMU, no caso de saúde, a gente no que se refere à violação de direitos humanos. Mas nunca esquecer de, nesses casos também, tentar ligar para o 190, no caso de violência, para chamar a polícia. A gente está ali só de forma auxiliar, ok? Então, não só o que já ocorreu, mas também fatos que estão acontecendo. Então, pode denunciar para a ação rápida. Para a ação rápida, de forma assim, a gente complementa o trabalho das polícias, por exemplo, do SAMU em alguns casos, né? No primeiro bloco, a gente já falou de alguns temas, mas tem muito mais ainda, diz que sim. E nós vamos continuar listando aqui quais são os outros temas também que podem ser, na ligação, você pode também mencionar de denúncia. Terras e conflitos agrários, moradia e conflitos urbanos, violência contra ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, violência policial contra comunicadores e jornalistas e contra migrantes e refugiados. Isso. Há uma rede de proteção a todos os grupos vulneráveis, digamos assim, quilombolas, todos os grupos, por exemplo, em situação de rua, também, por exemplo, hoje é um grande número de pessoas que, hoje, com o uso de drogas e muitas pessoas também vivem em situação extremamente vulnerável. Então, o Disque Sense coloca à disposição, inclusive, de vocês, jornalistas, no caso de denúncias de violações contra direitos, jornalistas, a gente dá os encaminhamentos necessários. E você pode dar um spoiler aqui para a gente, porque está tentando ampliar essa temática, né? Isso. Ainda nesse segundo semestre, nós já estamos capacitando, já estamos em fase de capacitação dos nossos atendentes em um acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a ABP, para capacitar nossos atendentes para atender a nova política de enfrentamento à automutilação e ao suicídio, né? E o Disque Sem passará a atender também esses casos, né? É uma política extremamente importante, face ao número, né? Por exemplo, já está virando uma epidemia, né? Os casos de automutilação e suicídio no país, né? A gente está conversando aqui do Disque Sem, que tanto as pessoas terceiras, né? Podem denunciar, quanto também as próprias vítimas da violência, daquela violação dos direitos. Agora, em média, são quantas denúncias por ano? Podem também ter denúncias anônimas? Olha, os números que envolvem a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos são muito grandes. A gente faz, em média, 12 mil atendimentos no Disque Sem e 5 mil atendimentos no Ligue 180, ou seja, 17 mil atendimentos por dia, 365 dias por ano. E desses atendimentos, aproximadamente 1.200 são denúncias de violações de direitos humanos. Nem todas elas a gente consegue, ao final, ter um extrato específico de uma denúncia, mas boa parte delas são estratificadas como denúncias de violações e a gente encaminha para os órgãos competentes. E podem ser anônimas? Podem ser anônimas. Pode tanto a própria pessoa que está sendo violentada entrar em contato e fazer uma denúncia anônima, ou ela pode também se identificar e pedir ao atendente, no momento da denúncia, de que ela não seja identificada, ou seja, que o seu nome não seja encaminhado junto com a denúncia, que a gente faz esse tratamento. Para fazer o registro da denúncia, é importante ter umas informações básicas, né? Nós vamos também mostrar aqui quais são essas informações que a gente deve prestar na hora do telefonema ou do aplicativo, né? Quem sofre a violência, qual o tipo de violência, quem pratica a violência, como chegar ou localizar a vítima o suspeito, o endereço, quanto tempo ocorreu ou ocorre a violência, qual o horário, em qual local, como a violência é praticada, qual a situação atual da vítima e algum órgão foi acionado. Para que a gente consiga dar encaminhamento de uma denúncia, tem requisitos mínimos necessários para que uma autoridade possa identificar quem é a vítima, quem é o agressor, qual é o local, qual é o tipo de violência praticada. E uma coisa muito importante que a gente tem observado é qual é o nível de gravidade dessa denúncia. Então, a gente tem modernizado, hoje a gente já está trabalhando com questionários estruturados, que eles já nos dão essa resposta ao final. Mas, infelizmente, existe uma quantidade muito grande de denúncias que a gente não consegue dar um encaminhamento preciso por faltar algum desses dados, né? De, por exemplo, não conseguir localizar o agressor, o nome não ser preciso, ou então a gente não conseguir o endereço da vítima, aí como é que a gente vai fazer para ouvir essa vítima no futuro, né? Quer dizer, a autoridade que recebe essa denúncia, ela não consegue dar continuidade. Então, todos esses dados são extremamente importantes na hora de passar a denúncia para o Disque 100 ou para o Ligue 180. Todas as pessoas, elas recebem um número de protocolo, é isso? Isso. E dá para acompanhar como está o processo da denúncia? Isso. Toda vez que você faz uma denúncia, você recebe um número de protocolo. A gente tem alguns cuidados específicos com a criança, por exemplo, e com o idoso e com a própria mulher, porque tendo em vista que o agressor geralmente está dentro do seio da família e tem um certo poder sobre essas pessoas, então corre o risco dessas pessoas tomarem conhecimento dessa informação. Então, a gente já tem toda uma estratégia própria para proteger essas pessoas e suas denúncias. E, ok, vamos agora como é o pós-denúncia. Vocês encaminham para um órgão competente. E como que é o processo? Como eles lidam com essas informações da denúncia? Cada um tem o seu proceder? É, 85% das violações de direitos humanos também são consideradas crimes, né? E esses indícios, eles são encaminhados normalmente para as delegacias de polícia civil, né? Quando é da mulher, a gente encaminha para a delegacia de proteção à mulher, nos estados onde que possui, e quando é dos demais, a gente encaminha para as delegacias de polícia civis comuns, né? Alguns estados têm também as delegacias de proteção à criança e adolescente, são chamadas DPCAs. Alguns estados têm delegacias específicas para cuidar de determinado tipo de violação. Mas, no geral, 85% dessas denúncias são encaminhadas para as delegacias de polícia. Algumas delas, consideradas gravíssimas, também são encaminhadas diretamente ao Ministério Público, para que haja um acompanhamento mais preciso. E outras são acompanhadas por organismos que ajudam na proteção, como os Conselhos Tutelares de Crianças e Adolescentes, os CRAs, os CREAs, são organismos que vêm efetivar a política pública. E o serviço já existe há muito tempo, como você citou aqui no primeiro bloco. O balanço dele, qual seria? Olha, no ano, por exemplo, de 2018, houve uma redução de aproximadamente 19% do número de denúncias de violações de direitos humanos. Por um lado, a gente fica, assim, feliz, porque isso é um indicador que a violência no país tem reduzido em termos proporcionais. Agora, por outro, a gente verifica que esse número ainda é muito grande. 1.200 denúncias de violações de direitos humanos por dia, é assustador. Quase 5 mil denúncias de violência sexual contra crianças nos 4 primeiros meses do ano de 2019. Ou seja, isso é muito trabalho ainda ser feito no país. Com relação a essa conversa, o Carlos Henrique Moraes, de Três Corações, município de Minas Gerais, tem uma dúvida. A demora na conclusão da denúncia pode gerar constrangimentos na vida de pessoas acusadas injustamente. Como evitar esses casos? Olha, de duas formas, né? Primeiro, a gente tem que conseguir um extrato de melhor qualidade da denúncia. Quando a gente consegue um extrato de melhor qualidade, ao encaminhar, a autoridade, ao receber esse extrato, ela consegue dar um direcionamento mais objetivo. Então, ou seja, é vinculado diretamente à qualidade da denúncia. A outra refere-se à tecnologia que a gente, inclusive, está desenvolvendo através de sistema para conseguir identificar o nível de gravidade dessa denúncia. Você imagina você disparar 1.200 denúncias por dia. A autoridade que recebe essas denúncias, embora seja disparada pelo todo o Brasil, ela se preocupa mais com aquelas mais urgentes ou mais necessárias de atuação do Estado naquele momento. Então, quando a gente consegue dar mais qualidade, já identificar efetivamente qual o nível de gravidade da denúncia, a gente vai melhorar a qualidade desse atendimento. Para a gente encerrar, nesse balanço desses anos, dá para mapear as regiões críticas? Olha, é o país inteiro. A gente fez uma análise, em vez de ser por numerologia, se a gente pegasse só a volumetria, a gente sempre vai ver São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro em segundo, Minas Gerais, tem relação direta com a população, com o número de habitantes. Quando a gente faz uma análise por 100 mil habitantes, a gente teve uma surpresa. Estados com um altíssimo IDH têm alto índice de denúncia e violação de direitos humanos. Aí a gente pergunta, será que não é porque lá tem mais informações? Aí a gente vê estados, por exemplo, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, entre os primeiros. Mas aí a gente vê estados como Rio Grande do Norte, como Alagoas, entre os 10, como Amazonas, onde o IDH é um pouco mais baixo, segundo os indicadores. Ou seja, a violência efetivamente, a violação de direitos humanos ocorre em todos os grupos, em todas as classes sociais, independentemente da cor, da raça, todos os grupos são vulneráveis. O que a gente já observou e uma certeza que a gente tem, que 90% das violações de direitos humanos ocorrem dentro da família. E isso é muito grave, porque o que a gente observa é que a família consegue, quando atende e protege, ela consegue dar um invólucro de proteção de direitos. Ou seja, uma criança que é bem acolhida no seio familiar, ela tem acesso aos seus direitos e ela não aceita ser violentada na rua. O mesmo ocorre com o idoso, por exemplo. Ela sabe dos seus direitos. Ela sabe dos seus direitos. E aí ela não aceita ser violentada. Então, a relação direta, e isso a gente tem certeza, da violência é com a família. Fernando, muito obrigada pela participação. O prazer é todo nosso. E você, se for vítima ou presenciou alguma violação de direitos humanos, não se cale. Denuncie. O Disque 100 está aí para romper o ciclo de violência. E assim a gente termina o nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto